Olá, nós somos a esposa Sherry e estamos com o palco principal. É um ajuntamento de portugueses e holandeses. Não, não é portuguesa e holandês, não é? Somos nós. Nós os conhecemos em 2006 e o Joves estava cá de férias e depois veio viver para Portugal. E foi aí que nós começámos a fazer música juntos. Ele já tocava guitarra e já tinha feito algumas músicas, por exemplo, a Blue Sky. E nós fizemos novas versões dessa música juntos, ou dessa música ou de outras. Ficámos enxasmados, não é? E alguns amigos começaram a gostar daquilo que ouviam e a pedirmos para nós tocarmos para eles. E foi aí que nós começámos a pensar que se calhar podíamos fazer mais. Eu acho sempre complicado pôr numa categoria. Não sei dizer se é futebol, se é índice, se é difícil ou difícil. O que é que é o não saber? Eu acho que as canções são... Eu não sei se posso dizer, mas eu acho que é diverso em termos de... Os canções... Um canção não é muito diverso, mas se calhar... Os estilos entre as canções são diferentes. E isto tem muito a ver com o sentido que nós tivemos naquela altura quando nós fizemos o canção. E pode ser muito diferente. Pode ser uma coisa mexida, pode ser uma coisa romântica, pode ser uma coisa... Melancólica ou... Melancólica, sim. Eu acho que nós sempre estivemos muito ligados às artes de uma maneira natural. Nós gostamos e... A Fanny Vieira, que é quem costuma pintar, por exemplo, connosco ao vivo, é uma amiga muito próxima. Por isso as artes plásticas estiveram também sempre próximas... Próximas de nós. E por isso de nós misturarmos a pintura ou o design com a música foi uma coisa muito normal, muito natural.